O prefeito Douglas Benini esteve na tarde da última quinta-feira em Itapeva, no escritório da Secretaria de Desenvolvimento Regional, onde junto ao engenheiro Rafael Lima, protocolou os documentos finais do projeto para a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED. O projeto prevê a troca em 309 pontos, beneficiando assim a maior parte da cidade. Foi liberado o recurso de 300 mil para realizar a troca da antiga iluminação pública por LED, que vai proporcionar uma grande redução nos gastos, já que a nova tecnologia é mais econômica e tem mais durabilidade. Esse projeto é para a cidade de Itaporanga, nós temos inclusive o mapa da cidade aí. Vamos ver se o Vitor põe. Olha lá, ali está, está vendo aquele quadrado ali? É, quadrado vermelho, né? Isso, então ali vão ser trocados então as lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED, né? Que vai dar um outro... Dá outro visual. Um outro visual, uma outra cara para a cidade. Outra cara, cidade de... E redução de custos, né? Com certeza, a cidade fica bonita para uma cidade do porte de Itapeva, né? Não, é Itaporanga. Itaporanga. É, a cidade fica uma cidade mais bonita, mais aconchegante, mais romântica, né? E é claro aí, mostra realmente que o prefeito está preocupado em ter uma cidade bem administrada e também com uma beleza que possa encantar a todos. Tem um projeto também, o Vanderbando, de prestar isso aí, da Companhia de Energia, que ela tem trocado em hospitais, sem custo, é custo zero. É localizar uma empresa, a maioria das empresas são de São Paulo e Sorocaba. Eles vêm e fazem um projeto e instalam em todos os hospitais a lâmpada de LED. Isso gera uma economia muito boa para a instituição. É, que essas lâmpadas LED, além da beleza, elas iluminam mais e o custo de consumo é bem menos, né? Então fica... é muito importante essa troca de lâmpada, né? Porque isso dá um outro atrativo, dá uma outra visão, dá uma outra beleza. Muda por completo, né? Até o ânimo das pessoas melhoram quando se tem uma iluminação, né? Então isso... Outra coisa que eu queria falar, em São Vicente, a Companhia de CPFL iluminou a ponte que tem em São Vicente, uma das pontes lá, chama Maricolas, né? E a Vareia há muito tempo está correndo atrás para iluminar a ponte Carvalho e Pinto. Quer dizer, foi um projeto uma vez na Câmara, só que a Vareia está aí, a Vareia ia bancar toda a rede. Mas o que tem que se fazer é buscar essa empresa, porque ela faz a instalação dos postos e cobra só o consumo da luz, né? Então seria uma ideia para o secretário de turismo, o próprio prefeito, procurar a empresa de energia elétrica de Avaré, ver essas tratativas para ver se há possibilidade de eles implantarem na ponte Carvalho e Pinto iluminação. Iluminação de LED, que é mais bonita, né? É, fica bonito. E mais barato. E o retorno para a empresa é o consumo da energia. A ponte é municipal ou estadual? É estadual, mas divide em dois municípios, né? O município pode investir? Pode. Pode. É pediaturização e pode, sim.